Hoje, em Caracas, na Venezuela, os países do Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, se reuniram para mais uma reunião do bloco. Entre os principais temas, os chefes de Estado discutiram o Banco do Sul, que já foi criado, mas ainda não tem capital investido pelos países membros. E também uma parceria com a União Europeia. O encontro na Praça Bolívar para fotografia oficial e para assistir a apresentações culturais reuniu pela primeira vez na história do Mercosul os presidentes dos cinco países membros, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, além do presidente da Bolívia, associada ao bloco e já em processo de adesão. É a primeira vez que a cúpula ocorre fora de um dos países fundadores do bloco, agora sob a presidência venezuelana. Durante a 46ª cúpula do grupo, na Casa Amarilha, os líderes sul-americanos disseram que o processo para ativação do Banco do Sul será acelerado. E relacionaram o fato com a criação recente do Banco do BRICS, grupo formado pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aceleramos os passos para que o Banco do Sul, já neste segundo semestre do ano 2014, entre em funções, entre em atividade. E, além disso, está aprovando neste comunicado especial que o Banco do Sul se acerque de maneira vital ao processo de criação do Banco do BRICS para construir relações de trabalho desde seu próprio nascimento. Os chefes de Estado também trataram do conflito na faixa de Gaza, comunicaram o sentimento de solidariedade ao povo palestino e fizeram um pedido de cessar fogo imediato na região. A presidenta argentina, Cristina Kirchner, comemorou ainda o retorno do Paraguai ao bloco, após a suspensão desde 2012 por motivo da retirada de Fernando Lugo da presidência paraguaia. Quero rendir um homenagem especial ao retorno do Paraguai, à presença do seu presidente. Durante o encontro aqui na Casa Amarela, que representa o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a proposta de antecipação de 2019 para o fim de 2014 da tarifa zero para a importação de produtos entre países do bloco Mercosul, além de Chile, Colômbia e Peru. Dilma Rousseff comentou ainda sobre a importância da integração regional entre os países latino-americanos e do Caribe. Devemos buscar a implementação da desgravação tarifária, o que vai permitir que nós criemos uma zona de livre comércio sul-americana. Valorizamos igualmente a ampliação das relações do Mercosul com os nossos irmãos do Caribe e da Centro-América. Ainda durante o encontro dos chefes de Estado do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff reiterou solidariedade à Argentina para enfrentar o processo de reestruturação da dívida do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o problema atinge não só a Argentina, mas também ameaça todo o sistema financeiro internacional.